Fala galera, eu sou o Felipe Zambadini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba e Niki. E nós estamos na Beira Mar Norte, no pôr do sol. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não vinha aqui. E galera, estamos com o microfone? Tô. Bora preencher esse pôr do sol. Vem. Vamos lá pra faixa de pedestre. Mas eu não esqueço que a gente tá com o microfone e que não precisa falar alto. É. Cara, e é bom que a gente pode apontar o celular pra vários lugares. É. E mostrar as paradas e falar com a galera, tá ligado? Sim. Onde tem faixa de pedestre? Ali, ó. Vamos esperar na faixa de pedestre. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é sexta-feira. Tá sendo a segunda sexta-feira que a gente não tem dica de manobra aqui no canal. Eu tô dando uma segurada na playlist de introdução ao Patins Street porque o canal realmente tava morrendo de novo, né, Niki? É. O canal bomba com o Urbans, com o Zambi e Niki. Sim, a galera gosta. É, cara. A galera gosta demais. Pô, imagina descer essa ladeira lá em cima, ó. Nossa! Olha, essa eu nunca tinha visto. Vamos? Essa eu nunca tinha visto, Niki. Dá pra ir aqui? É, nesse também dá. Eu acho que só naquele ali que não. Só espera aí. E é isso, galera. É, a gente tá fazendo mais Urbans com o Zambi e Niki. Se vocês quiserem alguma dica pra... Vambora? Pode ir, pode ir. Entrou, vai pra esquerda. Olha as bikes. Se vocês quiserem mais dicas, sabe? Me perguntem aí, tá? Me perguntem. Tá um friozinho. Vamos na heliporto? Vamos. Olha que lindinho. Apesar do pôr do sol, galera, a gente... Tá um ventinho. A gente tá aqui, ó. Eu tô de moletom. A Nicos, jaquetinha jeans. A gente tá muito de vibes. A gente, hoje, produziu muita coisa. É. Curtimos de monte. E aí é domingo, galera. Vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira. Mas a gente gravou no domingo. Vamos ali no aeroporto fazer um paralelo no pôr do sol? Vamos. Olha isso, cara. Nossa, tá um ventinho... Tá o quê? Tá um ventinho que eu tô com muito frio. É? É. Mas tá uma vibe, né? É. É meia estação. Floripa, meia estação. Tá vibe. Todo mundo vem contemplar o pôr do sol. Galera, não deixam de se inscrever, deixar seu like. Mano, tem muito mais galera deixando like e assistindo do que se inscrevendo. Nossa, que lindo. Esse chão engana pra dar paralelo, viu? É. Ele parece que é bom, mas você vai dar o paralelo, ele não é bom. Tá ligado? É porque ele é meio cheio de frisinho. Olha aí, a galera tudo contemplando o lugar. Deixa eu tentar um paralelo. Vê. Eu vou virar o outro lado, tá? Pode virar. Ah, até que dá com esse. Dá, né? Dá. Mas ali é assim. Fofinha, criança. Tem que tá saindo esse paralelo. Com certeza. Olha isso. Você é o rei de paralelo. Ah, sou nada. É assim. Tô longe de ser o rei de paralelo. Ele é assim, galera. Vou tentar mais um maiorzinho. E aí a gente segue. Nossa, meu tonozelo tá... Tá ferrado. Ainda o tornozelo da Nichols não melhora. Vai. Dá pra gravar um Reels? Vamos gravar um Reels? Vamos. Fica bonito. Fechou, né? Vamos de corte aqui, rapidão. Corte. E aí, Nichols? Lindo demais, né? Muito lindo. Galera, eu gravei um paralelo pro meu Instagram. Tá aparecendo aí na tela. Não deixa de seguir eu e a Niki no Instagram, né, Nichols? Isso aí vai lá, segue a gente. Pra seguir vindo mais de nós. É isso aí. Vamos? Vamos seguir? Ai, que tristeza, gente. No tornozelo. O tornozelo da Niki ainda não tá 100%. Sinistro. Eu pulo e dói. É, né? Você lembra daquele dia que eu passei pelo meio das pessoas? Aham. Mas eu acho que agora não rola. Até meu joelho dói. Sério? Eu tô uma velha. De 15 anos. Olha, cara, que vibe, galera. Vibe única. Nossa, esse chão aqui é bom agora? Ah, agora não. Sempre foi assim. Mas aqui... É... Faz tempo que a gente não vem aqui também. E a gente tem andado num chão muito ruim. Né? É. Não, mas isso aqui parece bem bom. Bom, né? Beira-Mar Norte, Florianópolis. Se movimentar. Quase que eu ia cair por uma pedrinha. Numa pedrinha? Numa pedrinha maldita. Como assim numa pedrinha? Eu nem fio pedrinha. Quer que eu te filme? Não. Galera, comentem aí. Urbans com Zambi e Niki. Vocês preferem que a Niki aparece mais do que eu? Não, os dois, né? Ah, mas sabe como que é, né? Ah, gente, patinhos. Patinadora. Tinha que ter muito mais patinador, né? É. Vamos que vamos. Vamos lá. A gente é mais tímido que eles pra dar olá. É. As pessoas... Vê a gente aqui no YouTube... É, eu já sou mais jogadão. Mas a Niki é mó tímida. Eu sou tímida. É. Já chegarei nesse nível. Já, vai que vai. Ela falou, galera, o microfone não deve ter deixado vocês ouvirem. Mas ela falou, um dia eu chegarei nesse nível. O cara passou reto e nem olhou. Aham, sem noção. Passo pela ciclovia, né? Aham. Sim. Ele ia ser atropelado por mim. Nossa, tá lotado. Depois de um trechinho de boa, eu te filmo pra aparecer no canal. Ah, eu já apareci de paralelo. Nossa, você lembra daquele dia que tu fez um paralelo e quase morreu? Foi, por aqui. Vamos passar, vamos passar. Nossa, hoje o pôr do sol tá um deboche. Sério. Galera, lembrando, como eu e a Niki já falamos em outros vídeos, a gente tá em época de eleição. Então, pode aparecer número ou alguma coisa de algum candidato. Eu e a Niki não compactua com nenhum candidato, tá? Exato. Nada de política, né, Niki? Exato. Sem política no nosso canal. Sem política aqui. Aqui é Urbans com Zambinique. Zero política. Ó, outro patinadores, ó. Ó, mais patinadores. A gente quer ver muito mais. Ó, e sim. E aí, salve! É, a gente conhece. É, a gente conhece. A gente conhece. Eu achei uma patinadora aleatória. Sabe o que ele falou? A criança? É. Mãe, que pena que eu não sei patinar. Sério? É. Nós vamos terminar o Urbans com Zambinique lá no Trapiche. É. Pô, é mó legal a gente patinar assim, pra galera reconhecer o patinho, Zé. Sim. Que tem um monte de gente que esquece. Verdade. Fala aí, mas... Tem um monte de gente que esquece. Nossa, tô com uma espinha, gente, que tá doendo muito. Meu Deus. Adolescência. Ó, os patinhos, ó. Olha aí, o patinho está bombando. Acho que tem que começar a contar. É. Deixa eu te filmar. Vai. Galera, tá lotado. Olha esse pôr do sol. Que lindo. Você é louco. Ai, coisa linda. Ele vive com o celular na mão. Ele nunca patina sem o celular. Liberdade. Daqui a pouco vira, tá com a coete. Gente, aqui tem um monte de feirinha. Eu fico cabreira de não conseguir frear em T. É, a Nichols ainda tá com o pé torcido. Vai, vai. Não, a gente já vai entrar à direita. Patinhos. Vamos entrar na trapiche. Patinhos por todos os lados. Será que essa galera conhece a Go Roller? Hã? Será que essa galera conhece a Go Roller? Algum quer? É. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Eu falei. Será que toda essa galera conhece a Go Roller? Não. Deveriam conhecer, né? Galera, já vou deixar aí na tela. www.goroller.com.br Go Roller.com.br Ou pode chamar a gente nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Pô, ali a gente quer gravar ali, mas tem um monte de coisa de político. Vamos passar, que a gente não compactua com político nenhum. A gente vai pausar aqui, ó. Pausa aí, Nichols. Que aí a gente vai lá pro final do trapiche. Passamos o bagulho. Passamos a parada de política. E aí a gente quer terminar aqui, ó. Gente, olha essa beleza. Olha essa beleza. Esse rolezinho nosso é muito bom, né? Depois tomar um cafezinho. Nossa, sim. E parece que tá cheio de peixe, mano. A galera tá pegando um monte de peixe. Olha. Olha isso. Que coisa linda. Que medo, deixa só cair. Não, 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 não. Deixa eu falar. Não, quero me despedir de você. Tá, então vai. Porque eu prefiro muito mais um pôr do sol e você despedindo. Peraí, peraí. E é isso, Nichols. E é isso aí. Fala pra essa galera linda aí. Irmãs com zambinique, pôr do sol na beira-mar norte. Os caras falaram que tinha que ter... Como é que é do lado de São José? Alguém falou que tinha que ter vídeos de procurando pôr do sol nas cidades. É, é verdade. É verdade, né? Olha o pássaro. Cadê o pássaro? Ah, tá no cinema, não consigo filmar ele. Ah, tudo bem. É isso, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí com pôr do sol na beira-mar norte. Deixa o seu like aí pra fortalecer a gente, comentário. E se inscreve no nosso canal pra receber mais vídeos de nós. E beijão. Beijão. Agora, ó. Tchau. 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 Tchau.